Olá, meu nome é Cidinha Melo e eu quero partilhar com vocês essa experiência que eu tive ao fazer o curso Personal Elkmo. No início eu perguntei para Patrícia Junqueira se tinha limite de idades, pois eu tenho 74 anos e adoro dar aulas, adoro ensinar e adoro mesa posta. E ela me respondeu docemente, seja muito bem-vinda, de forma alguma, temos alunas de todas as idades. Então ela abriu um espaço para que eu pudesse fazer esse curso que eu terminei essa semana e já estou com o meu certificado em mãos. Mais um certificado para que eu possa ministrar aulas de mesa posta e etiqueta. Com esse depoimento meu eu quero encorajar todas as mulheres da minha idade ou as mais novas também para fazer o mesmo, porque além das aulas ministradas por ela, eu tive lives com ela e com o Leonardo Prevô, que abriu minha mente para que eu pudesse trilhar novos caminhos, porque essa pandemia ela veio para nos ensinar, para nos mostrar que a nossa vida segue em frente e que nós temos um desafio sim. O desafio de ser melhor, como a Patrícia disse, o desafio de darmos o melhor para a nossa sociedade. E nós podemos partilhar isso diariamente através da etiqueta. Patrícia, muito obrigado pelo bem que você me fez. E já que nós estamos na primavera, é tempo de florescer. Muito obrigada.